Fala rapaziada, mais um vídeo do canal, hoje aqui só eu e Flá Marion, meu pai não pode estar aqui, ele vai estar ausente pelas próximas duas semanas, mas temos um convidado muito especial, e vamos fazer um ensina rei sem o rei, ensina rei sem o rei, só com o príncipe e com o bobo da corte, vamos chamar hoje de ensina capita, entra aí capita, chega aí, bem vindo de novo capita, obrigado de novo pelo espaço, pelo convite, o seu espaço, agradecer o capitão também, Eu ensino a rei com lambreta, caneta, eu não sei dar bicicleta, nunca dei uma bicicleta na vida, nem para tirar bola, não dá, já deu uma pedalada, nunca pedalou, nem driblar, de vez em quando, não é nem driblar, meia canela, joga e sai correndo, então o negócio é o seguinte, vai ensinar o que para a gente? Bico, bico, especialidade do capita, e algumas coisinhas da marcação, fechou, pode ser? Demorou, então bora, bora lá, é isso, já deixa o like no vídeo, segue a gente no Instagram e vamos para o vídeo, valeu! Ó, o Rodrigo ia chutar primeiro, mas eu acho que é mais válido eu chutar primeiro e você corrigir meus dedos, então vai, entendeu? Então tá, vamos lá, ó, o Enzo vai chutar primeiro, sem ele falar nada, sem ele falar nada, e o Enzo não é um cara que gosta de chutar de bico, né? Não, não gosto, então você vai e eu vou te dar, você já sabe se você vai chutar baixo ou alta, então toma a distância, para começar, tá, capi? Quanto, quantos, quantos metros está aqui ali? 10 que passa, 10 metros. Tira dos 10, tira dos 10. Você quis chutar rasteira? Não. Não, você quis chutar alto? Queria chutar alto. Tá, então o começo, o começo do bico, é sempre do meio, a bola você vai pegar do meio para cima, nunca do meio para baixo, senão ela vai isolar. O bico da bola, você vai ter que ser sempre no meio da bola ou um pouquinho mais para cima, se for um pouquinho mais para cima, a chance dela é rasteira mais alta, vai ser, vai ser, a bola vai rasteira. Se você pegar quase no meio da bola, ela vai alta. Segundo, se você está de bico, você não precisa tomar tanta distância de lado da bola, tipo, diagonal da bola, pode vir mais reto, entendeu? Sim, entendi. Sempre mais reto na direção da bola, você vai dar no meio dela, fica mais fácil para você. Segundo, seu movimento não é igual do campo, que você pega e dá continuidade no bico. Bate e tira. Aquela seca. Bate no meio da bola e tira a perna, recolhe a perna. Tá, vai você então, vai você. Vou eu? Vai você para eu dar uma olhada. Pode ir. Quer ver? Toma! Que isso! Tadinho do Flá, velho. Que dó dele, velho. Deu para entender? Deu. Bate e recolhe. Certo. Distância reta. Se você pegar o pé de apoio aqui, achando que você errar vai ser alto. Se você pegar o pé de apoio e passou da bola, seu corpo está atrás também, você pode chutar o pé do seu pé. Pé de apoio e sempre mirando para onde você quer o pé de apoio. Dá o bico e tira o pé. Vamos dar continuidade no chute. Vai. Nossa! Fiz até barulho. Uma coisa que faltou para mim agora... Agora faltou força para você nessa daí. Não, e também acho que faltou... Por que? Você foi caminhando para a bola. Faltou direcionar. Eu nem direcionei. Abaixei a cabeça e chutei. Então tá. Chutei. Vamos tentar. Eu vou bater aberto. Tá. Eu vou bater aberto, na esquerda do Flamarion. Beleza. Você já sabe onde eu vou chutar. Vamos ver se eu consigo. Que isso? Quando você for direcionar o bico, sempre o diagonalzinho para o lado que você quer chutar aberto. Tá. Mas bem curta a diagonal. Você vai chutar aberto aqui. Senão o goleiro percebe também. É. Você vai chutar aqui. Aqui. Então vem mais aqui. Aí. Aí. Bem pouquinho, né? É. No meio, acelera e... Tá. Acelera aqui. Vai. Aí. Boa. Boa. Foi bom demais, né, cabeça? Bem demais. Nossa, esse foi bom demais. O bico direcionou. Se tivesse a barreira, você tirava da barreira. É. Certo? Sim. Ah, não dá para tirar? Eu vou dar um bico no meio da barreira, não. Não. Eu acho que não. Não dá. Agora eu vou dar um bico de três dedos. Os caras, é, bico de três dedos. Daqui. Bico de três dedos. Você vai ver. Não, eu quero ver. Bico de três dedos. Eu vou chutar aqui, no lado direito do Flamarion. Ah. Olha como eu estou. Mas é muito avançado para mim, cabeça. Escuta. Eu vou chutar do lado esquerdo do Flamarion. Do direito do Flá. Beleza. Levanta a mão, Flá, onde eu vou chutar. Lá. Quer ver? É. Mas ela fez uma curva. É. Daqui. Eu vi. Eu vi a trajetória da bola. Entendeu? Ela estava aqui, rodando. Rondo de novo. De novo. Se vê a trajetória... Ó, tadinho do Flávio. Entendeu o que eu estou falando? Os caras trazem o torpedo humano para chutar de dez metros no Flá. Ah, mas essa bola aí ajuda, né, Flá? A bola é boa também, né? Se fosse o futsal, você ia se lascar. Ó. Explica para mim como é que é isso aí. Ó. Bico de três dedos. Eu nunca tinha visto isso. Você vai fatiar a bola assim. Mas de bico. Aqui. Não aqui. No pé. Assim, ó. Entendi. Então vai. Eu entendi mais ou menos. Vem pra cá. Eu que jogo sinuca, eu entendo um pouquinho disso aí. Aqui. Vai. Mas é difícil, mano. Não é. Vai. Você já entendeu a técnica de bater reto? Eu entendi, eu entendi. Técnico. Sim. Então vai. Fala para os caras o que você aprendeu. Tem que ensinar os caras. Aqui eu estou com o mestre do bico. Eu vou chutar, eu vou fazer dois chutes, cabeça. Direto. Direto. Uma, eu vou bater o bicão para finalizar essa parte. Tá. O bico reto, que você me ensinou. A outra, eu vou bater o bico três dedos. Três dedos. Direto, porque eu já aprendi, entendeu? Ai, minha boca. Porque eu já aprendi, entendeu? Ai, minha boca. Mas toma, pega a velocidade no final do chute. Tá. Vai. Boa. Você fatiu ela, você não deu o bico reto. É. Sem querer eu fatiei. Então, você já entendeu. Agora vem reto e dá ali na cara da bola. Mira ali, ó. Mas eu dou aquela reta agora? Agora você vem e dá no bico. Enche o pé só. Taxa. Bola parada, estamos de bico, estamos bem. Reaprendi. Porque quando eu jogar futebol, eu gostava de chutar de bico. Então, agora nós vamos para a bola rolando de bico. Não, não, não. Bola parada e o goleiro. O goleiro só pega. Mas está bem de bola parada? Não. Tá. Vou chutar uma no goleiro, Enzo. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Está bem, está ótimo. Está bem, Flá. Está bem, está bem. Deixa eu falar para o seu bico, depois que você já está. Você pega uma zona do goleiro que é complicada. Porque se eu bato de bico o seguinte, eu tento subir ela um palmo do chão só. Mas isso é porque, pô, sempre a vida é toda assim. Então, primeiro, molecada, vou ensinar vocês o negócio. Primeiro do chute do bico. Acerta o gol. Primeiro, sempre acertar o gol. Depois, quando você estiver confiante, aí você coloca a força na bola. E direção. Força e direção. Força. Depois vem a direção. Primeiro acertar o gol. Depois é a força. Depois, ah, eu vou dar um bico na gaveta. Ah, eu vou dar um bico rasteiro. Aí você vai... Fechou. Esse processo. E para dar a última chance do bico, rolando. Que é mais difícil. Então, o Flá vai rolar e nós vamos chutar. Tá. Então, vai. O Flá vai rolar para mim. Ah, o Flá rola. Vai eu. Mano, que paulada, velho. Então, só que a bola rolada, você não pode vir com muita velocidade. Se você vir com muita velocidade, ela vai lá no telhado. Beleza. Chuta uma... Vem como se eu não tivesse falado nada. Vai. Como se você ia chutar uma bola de bico. Vai. Nossa, que coisa feia. É, por quê? Você está veloz. A bola já está na velocidade. A gente procura e encaixa o corpo. Vai. Ó. O Flá também está rolando a bola sim para nós também. Temos que adivinhar onde a bola vai, né? Boa. Nossa, que porrada. Você não precisa... Pegar rápido. É. Se você for veloz, aí você vai acertar. Essa é para quem já estudou, né? A lei de Newton. Você era bom nessa? Não, não era bom. Estou brincando, mas essa eu lembro. Vai para lá. Vem, ó. A roladinha. Olha aí. Lei da ação e reação. Ela está vindo na ação. Eu vou fazer a reação. Caixa. Primeiro, acerta o gol. Acertei o gol. Agora eu vou colocar a força. É que eu falei. Os bicos do Romário, ela só... Por que eu falo? Ele só atirava no goleiro. Sabe o que acontece, Enzo? A maioria dos moleques acha assim. O chute de bico, o goleiro não espera o chute de bico. O goleiro sempre cresce e espera a bola batendo e tirando. Quando o goleiro está esperando a bola bater e tirando, a bola bate no goleiro, como ela está de curva, bate e vai embora. O bico, a bola está reta. Ela bate no goleiro e vaza o goleiro. Aqui, a maioria que eu vou bater no goleiro. O cara bate tirando aqui, ó. Eu vou falar... Pá! Vai lá em cima. O bico, ela vem reta aqui. Ela vara o goleiro e vai embora. Vai, mano, eu acho que estourou a ver do meu dedo. E, ó, o que o Capita falou, tem razão. Nós, goleiros, sempre esperamos o bico nesse raio de ação nossa. E, pra gente, o bico, às vezes, é até melhor. Porque a gente está esperando aqui, ó. Então, se você der com o bico, como ele falou, deslocando, até a gente condicionar pra fazer a defesa, já era. Seu pai fez muito isso aqui também. O chute de bico, quando a gente está jogando, se você trazer a bola pra cá, o cara nunca está esperando o bico, entendeu? Está esperando tirar e tal. Leva a bola ao contrário, pro seu lado ruim, né, que eles falam. Ó, meu lado ruim, ó. Ô, Rodrigo, eu lembrei aqui de um gol, que eu acho que é exatamente isso que você falou. Se puder colocar também na edição, um gol que meu pai fez na final de 2014. Repara no movimento que o goleiro faz. O goleiro não está nem encaixado na base. Ele pega e faz assim, ó, o goleiro. Porque ele não estava esperando o chute de bico. Então, vem aqui. Vamos reproduzir esse bico pro seu pai. Traz pro seu pé ruim, né? É. E, ó, na passada, você... Bico. Tá. Vai. Aí. Entendeu? Só que subiu. Subiu. Só que você não precisa da força. Você quis colocar a força. Esse bico aqui, ó, o bico, quanto mais estiver perto do seu corpo, é melhor. Quer ver? Ó. Deixa eu entrar, Flávio. O bico... O bico, você não precisa tacar a bola longe de você. Porque aí, o pé está sempre longe pra citar a bola. Sempre pertinho de você. A bola. Deixa eu ver. Vai. Vai. Aí, o Flá está esperando o nosso chute. Se é um jogo, o Flá não está esperando. É, na hora que eu faço isso aqui, ó... Aí ele está se arrumando. Vem cá. Você é jogo. Vem cá. Eu saio aqui. Você vai sair em mim aqui, ó. Você já deu o bico lá. Entendeu? Entendeu? Fica lá, Flá. Vamos supor que é um jogo normal. Aí o Flá... Eu vou trazer a bola pra mim. O Flá vai vir, né? Ó. Está se arrumando. Entendeu? Ele nem vai esperar o chute. A bola... O cara vai a frango do gol. Ele não era. Ele não está esperando nunca. Se trazer pro seu pé ruim, dá um bico. Vou tentar a última. Porque eu não estou muito bem. Vai. Mas vem aqui, ó. Vem trazendo, ó. Esse pé de apoio seu aqui, ó. Trouxe uma na outra. Você já traz ele aqui pra pegar aqui, ó. Trouxe uma. Curta. Trouxe outra longa. Olha o meu pé de apoio. Aí eu pego. Trouxe aqui, arruma o pé de apoio e espera ela vir. Aí. Pega a bola no futuro, entendeu? Entendi. Então vai, tá. Futuro? Boa. Ah! Arrumei. É isso aí. Agora, o próximo ensina capita, né? Eu vou marcar o Enzo, tá? Isso serve. O site, campo, futsal, qualquer coisa. O Flámarion vai ser o cara que vai enfiar a bola no Enzo. E na primeira eu vou deixar o Enzo achar como se fosse um centroavante. Pivô. Você quer marcar primeiro e eu faço o movimento? Não, eu faço o pivô primeiro. Você faz o pivô? E depois eu vou mostrar ao contrário. Eu vou ser o centroavante e eu vou corrigir o Enzo marcando. Vai. Primeira bola. Aí. Já empurrou ele pra longe da sua campo. Primeira coisa. Onde tá o gol? Longe pra caramba. Onde você tá? É, eu comecei a marca do pênalti. Então, já ficou bom o back. Já. Já tirei você da sua zona de conforto. Agora, um pivô leve. Que joga atrás. O pivô leve, explica. O pivô leve é um pivô que joga atrás do marcador. Quer dar exemplo de pivô? Vamos supor. O seu pai fazia muito isso. Caía lá, balançava lá atrás e recebia a bola. Que ele fazia algo de peito, de bicicleta. Esses aí. Um cara que joga lá no fundo. Então vai. O back tá olhando. O back tá olhando. O back tá olhando. Ó. Já arrumei o back. Por quê? Onde você pegou a bola? Aham. Então é o seguinte. Provavelmente, quando o back... Vocês não estão falando muito mais da varza do que do profissional. Seu forte é qual? No pivô? Nenhum. Não, só a perna. Pra esquerda. Se você tá jogando atrás de mim, você vai querer receber a bola aonde? Aqui. Faz leitura do jogador que você tá marcando. Sim. Sabe o que eu vou fazer? Vai lá, Enzo. Sai pra lá. Vai. Dá lá. Ó você se lascando comigo. Você vai pra onde? Não tem pra onde ir. Tira o cara da zona de conforto. Tira o cara da zona de conforto. Pra você ver que marcar... Não é só você querer pegar a bola do cara. Não é só roubar a bola. Não é só roubar. Você tem que saber o que o cara gosta de fazer. Tipo assim, você gosta de pivô. Você é um pivô de referência. De referência. O que eu vou fazer? Vou jogar na frente. Eu vou fazer o pivô de referência e jogar lá onde ele não gosta. Aham. Tira a zona de conforto do cara. Sim. O cara é muito bom. Você não conseguiu. Vai. Contato. Já joguei ele longe. Agora aqui, ó. Um passo pra trás. Um passo pra trás. Sempre um passo. Dominou. Consegui dominar. Conseguiu dominar. O beck. Um passo pra trás. Faz você tocar a bola. Mas sem contato comigo. Sem contato. Porque se eu te der o contato, olha o que você vai fazer. Vai. Gira. Aí. Aí já era. Primeiro, antes da bola chegar, contato. Pegou a bola. Agora você me marca. Você é o pivô de... Eu sou o pivô de referência. Tá. Contato, tá? Aham. Vai. Contato. E agora? Aí. Entendeu? Contato na primeira, depois parou. Tá. Entendeu? Contato na primeira, dominou, dá espaço. Contato pro cara não dominar a bola tranquilo. Tá. Então vai. Vai. Contato. Aí. Parou, dominou. Agora espaço. Espaço. Aí. Gostou? Aqui a gente já marcou o Vandão. Não é à toa, que é o melhor do mundo, né? Betão. O melhor do mundo é aqui, pô. Betão. Vandercarió. Índio. Indião, marcou o Indião? Marquei o Indião, choco não. Só os pivôs desse tamanho. Então, rapaziada, ó. Esse foi o Ensina Capita. Esse foi o Ensina Capita. Capita, muito obrigado, mas, ó. Siga nossas redes sociais lá. É, segue a gente aqui, ó. Nas redes sociais. E o YouTube do Magnus. Segue o YouTube do Magnus. Vai ter 250 mil. Fechou. E se você gostou, deixa nos comentários aqui. Se você quer o Capita de novo aqui no quadro, ensina a Capita, né? Vou falar, calma aí. Eu vou fazer um desafio aqui. Quero um X1 com o Rodrigo. X1? É, já que ele tá aqui. Campo todo? Pra semana que vem? Não, não. Tá louco. Campo todo. Vamos? Semana que vem? Não, não. X1 o campo todo. Não, um X1 de finalização. Ah, mas aí é. Eu e você, finalização. Quero desafiar o cara que mais faz gol de finalização. Cavada. Cavada e aquela batida no pivô. Que pivô domina. Fechou? Bora fazer, então, no próximo vídeo. Fechou? Fechou. Rapaziada, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e é nóis. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Eu já aprendi, entendeu? Ai, fio da boca.